Alô, alô, minha gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, que é seu também, pra gente poder bater um papo, aprender juntos sobre um bocado de coisas. Tô aqui pra falar um pouco das cantoras, cantoras essas norte-americanas que ajudaram muito na formação de um bocado de gente boa, inclusive na minha. Quero citar algumas delas pra gente pesquisar juntos, pra gente ver um pouquinho da obra delas, tudo que elas fizeram de bom pela música e pela humanidade também. Vou começar falando dela, que perdeu um irmão num acidente de moto, e isso mudou a vida dela. Ela é a Queen Latifah, depois que ela virou um grande sucesso no rap, depois virou cantora mesmo, que ela fez trabalhos maravilhosos, e através disso virou um ícone mundial. Queen Latifah, um beijo! Vou falar também de uma outra cantora, que tem e teve até recentemente, próximo da sua morte, ela fez trabalhos imensos, e ela teve um legado do pai dela, que era o Nat King Cole. Eu tô falando da Natalie Cole. Natalie Cole veio, assim, com um trabalho muito bacana, mas levantando a bandeira do som do pai, mas ela aproveitou também e fez a sua trajetória. Muito bem e muito digna. Natalie Cole, o seu legado tá aí, a gente pode pesquisar muito sobre ela, porque tem coisas muito legais que ela deixou gravada. Eu vou falar agora de uma outra cantora muito legal, muito legal, que ela é atemporal. Pode passar o tempo que for, ela sempre vai conseguir ser novidade. Tô falando de Aretha Franklin. O som dela, até hoje, emociona muita gente, uma muita gentinha. Ela conseguiu fazer maravilhas desde o tempo lá da Motown, até hoje ela vem, e tudo que ela grava vira uma grande novidade, fica atemporal, fica vintage, melhora como vinha. Cada dia que passa, Dona Aretha Franklin tá cada vez melhor. Como eu falei agora da Aretha Franklin, um grande sucesso da Aretha Franklin é uma composição de uma outra grande cantora e compositora, chamada Carol King. Carol King, um dos grandes sucessos da Carol King é You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Vale a pena pesquisar. É um som lindo da Carol King, que fez, entre essas várias outras canções, ela foi esposa do James Taylor, que fez também You've Got A Friend, que é um grande sucesso do James Taylor, mas a composição é da Carol King. Essa que eu vou falar agora, ela é somente responsável por lançar no mercado um menino chamado Michael Jackson. É isso aí. Eu tô falando de Diana Ross. Ela, sua obra e seu legado estão até hoje aí, incontestavelmente, ela tá aí mostrando e levantando sua bandeira. É uma mulher, uma mulher negra, que vai e abre portas pra muita gente poder chegar. Merece muito o nosso respeito, e mais ainda, merece o seu lugar de diva. Ela é a nossa diva, e ó, um beijo pra ela, que merece muito, muito, muito. Vou falar de uma outra diva aqui, rapidinho, que também merece muito o nosso carinho. Infelizmente, há pouquíssimo tempo ela nos deixou, mas ela merece muita atenção. Tô falando de Dana Summer. Dana Summer era uma menina, era até então uma menina que só cantava dentro da igreja, só cantava os temas. Mas com aquela voz potente, que arrebatava multidões, ela conseguiu sair do âmbito da igreja e fazer uma obra maior ainda, cantar pro mundo. Ela foi a rainha da disco nos anos 70 e 80. Ela comandou as paradas, e através do som dela, ela mostrou que veio pra ficar. Beijo! Outra aqui, teve um filme sobre a sua trajetória, e o filme dela conta muito, 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 muito bem tudo aquilo que ela fez. Fala, por exemplo, tem uma pergunta que lança-se no filme dela, é que o amor tem a ver com isso? Tô falando de Tina Turner, que no começo da carreira fez dueto com seu ex-marido, Ike Turner, fazendo trabalhos imensos. Ela dominou as paradas de sucesso nos anos 70, 80 e 80. Valeu um pena pesquisar muito sobre Tina Turner e sobre a sua vida, que foi conturbada, mas ela mostrou depois que ela precisava somente do sobrenome e do talento dela. É uma grande realidade. Eu vi recentemente um pedacinho de um trailer do filme de uma grande, uma grande cantora, pianista, mulher negra, ativista, chamada Nina Simone. Nina Simone fez uma revolução tremenda através da sua música e abriu portas para muita gente chegar. Dessa grande pianista e dessa grande compositora. Vocês vão adorar. É uma vida sofrida, mas uma vida de entrega para a música e para as causas sociais. Uma que também, durante muito tempo, através do jazz, mostrou muito sua música, que merece também nosso respeito, abriu portas para muita gente chegar, é a Billie Holiday. Teve uma vida trágica, mas uma vida de entrega também à música e ao jazz. É um ícone, até hoje, lembrado por um bocado de gente. E, claro, não dá para falar, por exemplo, de Tina Turner, ou de Billie Holiday, ou de Alerta Franklin, sem hoje, numa humilde opinião, falar dessa moça, que é a síntese de todas essas que eu falei. Estou falando da Beyoncé. Ela é, sim, um ícone que vai ser difícil aparecer. Alguém que cante, que componha, que produza, que tome conta da sua carreira com tanta maestria, como essa moça, casada com o Jay-Z, que já tem três filhos. Ela é maravilhosa e está mostrando aqui, viu? Eu falei só um pouquinho de um monte e um monte de outras cantoras que fizeram e fazem história até hoje. Todas as músicas que a gente citou aqui, eu criei uma playlist no Spotify para você ouvir, se deleitar e aproveitar com a gente. Gostou? Curtiu? Dá um like aí com a gente. Se inscreve aqui no meu canal e espalha para todo mundo. Esse é o canal do Pericão, para você. Valeu!